Você continua ouvindo? A Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios Estarei gravando agora o capítulo 5 que diz assim Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém aos santos Nem torpesas, nem parvoices, nem chocarrices Que não convém, mas antes ações de graças Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento O qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus Ninguém vos engane com palavras vãs Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Portanto, não sejais seus companheiros Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade Aprovando o que é agradável ao Senhor E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas Mas antes condenai-as Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz Porque a luz tudo manifesta Pelo que diz Desperta, ó tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Portanto, vede prudentemente comandais Não como nécios Mas como sábios Remindo o tempo por quantos dias são maus Pelo que não sejais insensatos Mas entendei qual seja a vontade do Senhor E não vos embriagueis com vinho Em que há contenda Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós com salmos E hinos e cânticos espirituais Cantando e salmodeando ao Senhor No vosso coração Dando sempre graças por tudo A nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros No temor de Deus Os deveres domésticos Vós, mulheres Sujeitai-vos a vosso marido Como ao Senhor Porque o marido É a cabeça da mulher Como também Cristo É a cabeça da igreja Sendo ele próprio O salvador do corpo De sorte que Assim como a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam em tudo sujeitas A seu marido Vós, maridos Amai vossa mulher Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Para a santificar Purificando-a Como com a lavagem Nunca ninguém Aborreceu A sua própria carne Antes A alimenta E sustenta Como também O Senhor A igreja Porque somos Membros do seu corpo Por isso Deixará o homem Seu pai E sua mãe E se unirá A sua mulher E serão dois Numa carne Grande É este mistério Digo-o Digo-o porém A respeito De Cristo E da igreja Assim também Vós Cada um Em particular Ame A sua própria Mulher Como a si mesmo E a mulher Reverencie O marido Efésios Capítulo 6 Vós Filhos Sejam obedientes A vossos pais No Senhor Porque isto É justo Honra teu pai E a tua mãe Que é o primeiro Mandamento Com promessa Para que te vá Bem E vivas Muito tempo Sobre a terra E vós Pais Não provoqueis A ira A vossos Filhos Mas Criai-os Na doutrina E admoestação Do Senhor Vós Servos Obedecei A vosso Senhor Segundo a carne Com temor E tremor Na sinceridade De vosso coração Como A Cristo Não servindo A vista Como para agradar Aos homens Mas Como servos De Cristo Fazendo De coração A vontade De Deus Servindo Servindo De boa vontade Como ao Senhor E não Como aos homens Sabendo Que cada um Receberá Do Senhor Todo o bem Que o fizer Seja servo Seja livre E vós Senhores Fazei o mesmo Para com ele Deixando As ameaças Sabendo Também Que o Senhor Deles E o vosso Está no céu E que para Com ele Não há Acepção De pessoas Louvado Seja o nome Do Senhor Eu vou parar Aqui no versículo Nove Do capítulo Seis Da carta De Paulo Aos Efésios Eu quero só Relembrar a você Aqui no Versículo No capítulo 5 Onde está escrito E no capítulo 5 Versículo 5 Que diz assim Porque é bem Saber Existo Que nenhum Fornicador Ou impuro Ou avarento O qual é Idólatra Tem herança No reino De Cristo E de Deus Eu sei Que essa leitura Ela vai para a internet Eu pretendo Gravar Um DVD Pretendo Ampliar Este trabalho Então Eu não sei Quantas pessoas Irão ouvir Esta leitura Como também Alguns Poucos Comentários Que eu faço Em alguns Capítulos Eu quero Eu quero dizer Aqui Quando ele Diz Que nenhum Fornicador Ou avarento Ou idólatra Tem herança No reino De Cristo E de Deus É a Bíblia Que está falando Isto aqui É para quem Crer na palavra De Deus O que é O fornicador É o que Pratica A fornicação O que é A fornicação É o relacionamento Sexual Fora do casamento Então Deus Criou O homem E a mulher Deus Criou O sexo E permitiu Que o homem E a mulher Desfrutasse Deste momento Deste prazer Que é o sexo Deus criou Mas para Ser praticado Após O casamento Então Se você quiser Conferir Está escrito Efésios 5 Versículo 5 O fornicador Como o idólatra O avarento O impuro Não herdará O reino De Cristo Eu deixo Esta palavra Que você esteja Ouvindo E que entenda Que nós Os evangélicos Nós não Falamos Aquilo que achamos Que está certo Nós falamos O que é certo Através Da palavra De Deus Eu quero abençoar você E conto com a sua companhia No final Da leitura Do livro De Efésios Deus abençoe você Abundantemente Amém E conto com a sua companhia 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 Obrigado.